Hoje é Natal, fé Natal e caralho do Brasil Aqui em todo lugar, o mundo está feliz Lua bela ilumina a nossa alegria Esperança chegou, para toda a família Hoje é Natal, fé Natal e caralho do Brasil Salve o perdido Jesus e salve Maria Seu campeão hoje é o juro, fechou a alegria Toma a noite seu cérebro, salve a luz Todo dia, todo lugar Vou deixar minha luz brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz